Baixe o novo app Abastece Aí. Só ele tem cashback e quilômetros de vantagens pra valer. Tem cashback na coxinha? Sim, dinheiro de volta na coxinha. Eu abasteço com DT Klinger e cashback? Pra valer. Tem cashback no Squash? Tem. E no chocolate? E aqui? E aqui. Tem também? Ixi, até no sanduíche? Até nas compras online e muito mais. Tipo um gostinho de cashback no final, né? Exatamente. Até um quindinho? Novo Abastece Aí. Posto completo com web completo? Só tem lá.